Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, a gente vai começar agora Rosário da Vida, ao meio dia, por que meio dia? Porque meio dia é uma hora sagrada na nossa espiritualidade, é a hora que o anjo anunciou a Nossa Senhora, por isso a gente para tudo que está fazendo e lembra desse momento com a oração do Santo Terço, vamos rezar o Terço? Isso mesmo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, o primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Não está dando caixa postal? Mas a gente vai tentar, a gente quer rezar com a Conceição de Magalhães Cota, de Catas Altas, Minas Gerais. Esse dia eu também dei problema. Conceição de Magalhães Cota, ela é de Catas Altas, mas a gente não está conseguindo falar, está caindo a ligação, a gente vai continuar tentando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando contato com a conceição de Catasaltas em Minas Gerais, mas não estamos conseguindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós não conseguimos novamente rezar com a Conceição lá de Catasaltas, vamos tentar outro dia, viu Conceição? E no segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus e olha com quem eu vou rezar. É com ela, com a Pétala. Pétala, boa tarde, Pétala. Boa tarde, Pobre de Orelha. Ah, Pétala, você está fazendo aniversário, Pétala? Sim, mas é meu aniversário. Quantos anos? Eu estou muito feliz de rezar aqui. Quantos anos, Pétala? Eu também é onze. Onze? Ah, parabéns, a gente está feliz, Pétala. A gente está muito feliz de você estar fazendo aniversário. Um beijo para você, para a Flora, para o seu pai, para a sua mãe, para todo mundo aí, viu? Tá bom? Muito obrigada, Pai. E para quem que a gente vai rezar, Pétala? Eu vou rezar pelas intenções, eu vou pedir pela minha vovó, a minha vovó, a minha vovó, para que se converta, a minha vovó, para que se converta, a minha vovó, para que se converta, pela amiga da minha mãe, a tia Fernanda, que ela está aleijada, ela está contando a andar, e pelo filho dela, que ele é drogado, para que ele pareça da droga. Amém. Vamos rezar, então, Pétala. Olha-se, com muita alegria, e vamos rezar pelo seu aniversário, agradecendo a Deus, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós, de cada dia, nos há de hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não nos deixeis cair de invitação, mas de prazo de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste em nossos pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre, amém. Ô Pétala, a Flora rezou junto aí? Rezou, a Flora rezou. Ah, meu Deus do céu, um beijo para a Flora, beijo para você, Pétala. As duas meninas mais lindas que eu conheço, viu? Beijo, viu, Pétala e Flora, Deus abençoe. Olha aí, gente, aniversário da Pétala, 11 anos, está vendo que família que reza junto, é um exemplo essa família, viu? De oração ali, ó. Ó, no terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em Nosso Senhor, e eu vou rezar com a Gracinda do Santos, a Gracinda de São Bernardo do Campo. Ô, Gracinda, boa tarde. Boa tarde, padre. Gracinda, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, Gracinda. Obrigado, senhor, muito obrigado por entrar na minha casa. Obrigado, senhor. Para quem nós vamos rezar, Gracinda? Olha, eu vou rezar primeiramente pela minha saúde, a saúde da minha nora Shirley, que esteve internada, está em tratamento, e pela família dela, e pela minha filha Maria de Fátima e família, pela minha vizinha, que tem 84 anos, e ela assiste todo dia, Senhor, que nem eu assisto todo dia, e pelo fim da pandemia, dessa pandemia que está assolando o Brasil e o mundo, e pelos todos os trabalhadores da Rádio Vida. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gracinda, muito obrigado, Deus abençoe você e sua família toda, bem. No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário, eu vou rezar esse quarto mistério com a Maria Dias Lobato. Maria Dias Lobato é de Santo André, em São Paulo. Maria, boa tarde, Maria. Boa tarde, Padre Juarez, é um prazer falar com o Senhor. Ah, o prazer é meu, seja bem-vinda, muito obrigado, viu Maria. Ah, Padre Juarez, estava esperando. Me conta. Há quatro anos que eu falei com o Senhor. Oi? Quatro anos atrás. Quatro anos? Meu Deus, faz tempo mesmo, olha aí. Fiquei esperando, esperando, até o dia chegou, né? Ah, que bom. Pra quem que nós vamos rezar, Maria? Olha, Padre Juarez, primeiramente eu quero rezar pra Deus. Eu quero rezar pela minha saúde. Eu estou passando por um momento muito difícil. Sim. Eu estou com câncer de mama. Ah, mas vai vencer, eu tenho certeza. Estou fazendo tratamento, dia 7 de setembro, eu vou fazer, de outubro, vou fazer a cirurgia. Quero rezar pra minha família, lá em Buenos Aires da Lapa, na Bahia. Vamos rezar. Pela minha filha, do Ana Lobato, do Ana Lobato. Isso. E pra minha comunidade aqui, do Camiló, do Santo André, da igreja São Camiló, de Lélia. Ó, então, obrigado. Todo mundo da Rede Vida, um dia sair da Rede Vida, maravilhoso. Amém. Sozinho pro Senhor. Obrigado, minha. Ó, dia 7 de outubro você vai fazer a cirurgia, né? 7 de outubro, é dia de Nossa Senhora do Rosário. E aí, eu então vou rezar especialmente pra você, porque vai dar tudo certo, tá bom? Vamos rezar então assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora em sempre, por todos os séculos, os séculos têm fim. Amém. Deus abençoe você, Maria, que tudo dê certo e vai dar certo aí no seu tratamento, na sua cirurgia, viu? No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus e eu vou rezar o quinto mistério com a Lígia Maria Rolim de Oliveira Fernandes. A Lígia é de Cananéia, em São Paulo. Ô Lígia, boa tarde, Lígia. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Lígia, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Obrigado, Senhor. Ai, eu amo, amo, amo. Ah, Lígia, que bom. Que bom. Pra quem que nós vamos rezar, Lígia? Vou rezar por toda a família Pires Fernandes, pela minha sogra falecida, Tereza. Isso. Pela família Rolim de Oliveira, para os meus irmãos, a minha família toda. E pelo Trá, meu irmão que está ouvindo. Isso. Pela Graça. Isso. Pela alma de meu marido, Carlos Pires Fernandes, que faleceu em 2011. E pelo meu pai, a alma do meu pai e da minha mãe. Vamos rezar, então, assim, ó, com a certeza do amor de Deus sobre a nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos-se de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era? Amém. Muito obrigado, Lígia, um beijo para você, viu bem? Gente, nós vamos rezar a salva rainha. Quero mandar um abraço hoje, minha bênção, lá para São José do Rio Pardo, de uma maneira toda especial, aqui ó, para Aninha e para o Osvaldo Grasse. Aninha e Osvaldo Grasse, de São José do Rio Pardo, Deus abençoe vocês. São os tios ali, os tios do Maestro Raunaldo Santurbano, olha aí, da minha paróquia ali, ó. Então, abraço, viu Aninha e Osvaldo Grasse, Deus abençoe, viu? Rezo hoje também, quero rezar hoje aqui, quero rezar pela saúde da Célia Manzato, pela Lúcia Marques, pelo Edgar Rezende de Almeida, pela Silvia Moraes. Olha, quero rezar hoje também pelo aniversário, gente, da Laura Reis, a Laura do Anjos de Resgate. Olha, a Laura, Deus abençoe, Deus abençoe. Também a Lidiane Fábio Pereira faz aniversário hoje. A Érica faz aniversário, filha da Cida Costas do Rilo, olha, Deus abençoe aí, ó. E também faz aniversário de ordenação sacerdotal, Padre Antônio Maria faz aniversário, ó, olha que beleza, olha que beleza, ó. E também, domingo, faz aniversário de Milso Matias, a Elza Pinto, e hoje faz aniversário também a Giovana Caterine Menezes Martins. Tem foto da Giovana? Olha lá a foto da Giovana ali, ó, a Giovana faz aniversário hoje, que beleza, a Deus abençoe a Giovana fazendo aniversário hoje. Fazendo aniversário hoje, Deus abençoe, olha aí, ó, tá muito bonita, muito bonita, olha a Giovana. Vamos rezar assim, ó. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A voz, Bradão, os degredados filhos de Eva, a voz, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ah, um abraço para o pessoal do SBT, o Jorge, o Flávio e o Júnior. Júnior, estão todo mundo assistindo lá? Olha aí que beleza, olha aí, ó, olha aí. Um abraço para o Jorge Moratti, para o Júlio e para o Fábio, olha aí, um abraço. Ô, Jorge, o Gil está mandando um abraço para o Dinho, ele falou que você conhece quem é o Dinho, né? Tá bom? Aí, ó, que beleza, aí, ó, olha, o pessoal está assistindo a Rede Vida e não está assistindo o SBT, olha aí que pretinho. Olha aí, Silvio Santos, eles tiraram do SBT para assistir a Rede Vida. Ela também, também, é verdade. Eu já falei? Já falei? Seja mais esse dia todo, eu louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só pode ser Jesus, essa luz.